Flexão de quadril na máquina em pé. Este movimento é feito com o apoio acima da articulação do joelho. Sendo assim, nós temos uma flexão em ação concêntrica e uma extensão em ação excêntrica. Neste exercício, predominantemente, nós temos a ação do músculo iliopsoas, que é composto pelo psoas maior e o psoas menor, e pelo músculo retofemoral.